E hoje no nosso Falando de Moda, nós vamos falar sobre o Dia dos Namorados que vem chegando. Eu tô aqui com a Mames pra falar dessa data comemorativa e super romântica que merece presentear. Com certeza, a gente tem que comemorar, a gente tem que celebrar. Mais do que o Dia dos Namorados, o Dia do Amor, né, Lelinha? Porque o amor, ele abrange tantas coisas. A gente demonstra muitas vezes o afeto, o amor, através das coisas materiais. Nada mais romântico e bonito do que você demonstrar o seu amor com um presente. Com certeza! E aqui eu vi que você já trouxe sugestões. Uma sugestão masculina e outra feminina pra mostrar que tem presente pra ambos. Exatamente! E o primeiro presente é a Louvre, é a coach que oferece pra você. 20% de desconto em qualquer peça que você comprar pra presentear. Bom, vamos lá! E aqui uma polo linda, super bacana da Coach, que é um ótimo presente. Tem várias cores, vários tamanhos. E pra compor uma calça jeans, lindíssima! Olha essa calça só com um bolso diferente. Ela é muito bonita, ela tem uma lavagem bem tradicional, bem clássica. Porque tem muitos modelos de jeans, tem muitas lavagens. Mas essa é só um pouquinho do que a gente pensou pra mostrar pra vocês. E essa aqui, por exemplo, tem muitos modelos, tem todos os tamanhos, tem muitas lavagens. Mas essa aqui, por exemplo, de R$ 349,00, com 20%, ela vai ficar R$ 279,00. Olha só! Bom, já que a gente tá falando de preço, né? Eu mostrei a polo aqui. Conta pra gente, qual que é o valor, por exemplo, dessa polo? Essa polo, que agrada muito, né, Lelinha? A todos os homens, a todo mundo gosta muito. De R$ 159,00, ela vai ficar R$ 127,00. Olha lá! Um ótimo presente, uma excelente sugestão pro seu namorado, pro seu marido. Olha lá, ó! Aproveitar o dia dos namorados pra presentear quem você ama. E aqui, meio que parece até um composê, ó! Porque também é um jeans com uma básica preta, lindíssima também, da coaching. Eu imagino que tem aí cores, tamanhos e o valor dela. Então, essa aqui, que é uma peça bem básica, bem neutra, né? Lelinha? Nós estamos mostrando em preto, mas tem várias cores, tem toda a numeração. Ela já tinha um preço bom. O preço dela é R$ 129,00. E pra você, pra presente, R$ 99,00. E o jeans feminino também, que nós pegamos uma pra demonstrar pra vocês. Numa lavagem muito bonita, mais clara. Essa é feminina. E de R$ 378,00, ela vai ficar R$ 299,00. Lembrando que, independente do desconto, você pode dividir tudo em 10 vezes. No cheque, no cartão, como for melhor pra você. E também quero dizer que a gente presenteia o namorado, o amigo, a gente presenteia quem a gente gosta, mas a gente também se presenteia, não é? Porque a gente ama o outro, mas a gente ama a si mesmo. Então, presenteia você também. A coach, a louvre, com 20% de desconto. E você vai encontrar uma variedade enorme. Tudo isso é aqui em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. E você vai encontrar uma variedade enorme.